Essa onda está ameaçando o mundo inteiro. Das redes sociais, por exemplo, o Facebook, está muito desacreditado no mundo por veicular notícias falsas e perigosas. E ontem vocês viram aí uma notícia falsa, anunciada pelo senador da República, não me compete aqui falar o nome dele, ele tem todo o conhecimento que o endividamento dos estados foi feito pelo presidente da República com o voto do Congresso Nacional e ele votou, favorável. Então, acusar o governo de Rondônia de ter aumentado o valor da dívida é uma notícia falsa. Pega essa notícia e coloque na lata do lixo.